O teu amor, ele me constrange E me faz ser alguém melhor O teu amor me aprisionou Com algemas que eu jamais me soltarei O teu amor está ganhando forma em mim E a cada dia eu te amo mais E a minha vida eu considero perdão E a minha vida eu considero perdão E a minha vida eu considero perdão Depois que eu olhei pra ti Tua presença vale mais Tua presença vale mais Tua presença vale mais Vale mais do que a fama Que o dinheiro Que os prazeres Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro Não perderei a minha alma Jesus, você é o primeiro E no meu coração Não tem mais nada Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro Não perderei a minha alma Jesus, você é o primeiro E no meu coração Tua presença vale mais Tua presença vale mais